De acordo com o documento, os servidores públicos ficam impedidos de manifestar preferências por candidatos através das redes sociais. Também está proibido o uso de roupas ou qualquer identificação de candidato ou partido político. Além disso, o decreto diz que os candidatos afastados para disputarem cargos eletivos estão proibidos de comparecerem às repartições onde trabalham, com o objetivo de exercer qualquer influência sobre os colegas. O governo justifica o decreto alegando o cumprimento e o respeito aos princípios da legalidade de interesse público. Esse professor e mestre em comunicação ressalta que a impessoalidade deve ser mantida no ambiente de trabalho, para que os próprios profissionais não tenham problemas com a administração. Na minha observação, não é uma forma de sanção, mas uma forma de se valer esse princípio. Uma vez que é fato e é perceptível, em algumas instituições públicas ou privadas também, você encontrar numa sala, por exemplo, encontrar o computador que é da instituição, que é para ser utilizado para fins profissionais, com fotos, documentos, imagens que não têm nada a ver com aquilo que está sendo colocado em prática. Nas redes sociais, o cuidado deve ser o mesmo. As redes sociais virtuais servem, hoje, alguns processos de contratação para analisar o perfil daquele candidato. Com quem ele se relaciona, o que ele posta, se ele é partidário, se ele é partidário. E todas essas informações são importantes. O educador físico Moab Macedo é um exemplo de profissional que procura não expressar opiniões polêmicas nas redes sociais. Ele teme se prejudicar, como já aconteceu com alguns colegas. Tem colegas que expõem o seu pensamento de forma mais árdua e eles terminam sofrendo alguma crítica por isso. E isso aí não é legal. Aí eu tento evitar o máximo possível. Bom senso sempre, tanto no princípio virtual quanto no pessoal também.